SOS Mulheres ao Mar 2 ganhou seu primeiro trailer. Adriana, personagem de Giovanna Antonelli, agora é uma escritora bem sucedida. E André, seu namorado, está prestes a lançar uma coleção de moda em um cruzeiro pelo Caribe. O romance é ameaçado quando Adriana percebe que uma das modelos que trabalham com André está tentando fisgá-lo. Dessa vez, Adriana e suas amigas encaram uma viagem de carro saindo de Miami para alcançar o navio em que André está e impedir o pior. SOS Mulheres ao Mar 2 estreia em outubro. Confira o trailer na íntegra lá no nosso site, entretendo.com.br. Don't move! I'm sorry, sir. What's up? What's up, dona Luísa? Não tem internet aqui. Pelo amor de Deus, Alinda! Vai começar tudo de novo! Tchau, tchau!